Abra as janelas da alma pra ver Aquilo que Deus tem preparado pra tua casa O que o olho não viu, o ouvido não ouvi É o que Deus tem preparado O exílio já passou A canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte da Gisele Agora na tua casa está Descutindo o seu olhar Vai meu genro Que a sua alegria não é uma mentira É um novo dia Eu tô envergonhado, gente Eu creio, hein? O seu choro já soou Como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi Por ondas de amor até que se tomou Jardim fechado do Senhor Deixa ele passear no seu interior Abra as janelas da alma pra ver Aquilo que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, você precisa Se suas lágrimas molham o chão Comece a cantar a canção de Sião Aleluia, aleluia Volte a ficar Como quem sonha outra vez O exílio já passou Eu acredito A canção tem que voltar A canção tem que voltar Cantar o Deus que restaurou a sorte De Sião agora Com você está Descortindo o seu olhar E deixe o mundo perceber Que a sua alegria Não é fantasia É um novo dia Deus é com você O seu choro já soou Como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi Por ondas de amor até que se tornou Jardim fechado do Senhor Deixa Ele passear no seu interior Abra as janelas da alma pra ver As coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, nós precisamos ver Se suas lágrimas molham o chão Comece a cantar na canção do Senhor Aleluia, aleluia Volte a ficar Porque sonha outra vez Aleluia Volte a sonhar Diga assim Aleluia Volte a sonhar Você pode cantar comigo Aleluia Eu volto a sonhar Até o início Aleluia Eu volto a sonhar Eu abro as janelas da alma pra ver A cura que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito É inédito Você precisa cantar Você precisa cantar Aleluia 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 Volte a ficar Como quem sonha outra vez Como quem sonha outra vez Eu vou sonhar outra vez Como quem sonha outra vez Eu vou sonhar outra vez Eu vou sonhar outra vez Eu vou sonhar outra vez Glória Glória a Deus Obrigado Gisele Eu te abençoe Tchau